aqui em patinga mesmo na internet está bem mais caro na internet aqui em patinga encontrei mais barata aqui é a bifeira tá vendo aí você tira a bifeira se você quiser tirar tira a chapa vai tirar aqui ó e colocar a bifeira bem hoje eu vou estar mostrando para você uma chapa né que eu comprei para fazer o fogão a lenha a compra do fogão a lenha né e comprei também o forno eu consegui comprar aqui em patinga né mas aí fiz algumas pesquisas aqui em patinga encontrei mais barato aí comprei também regulador de fumaça aqui é a chapa né a chapa de três furos com bifeira né eu vou estar abrindo para você e mostrando aí abrindo agora lembrando que se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho né para receber e não ficar com novos vídeos e agradeço a gente que está assistindo o vídeo né aí a área onde vai fazer o fogão já já tá aí vou tá deixando descrição aí que tá fazendo a reforma da área né onde vai ser o fogão o fogão já tá aí e aí e aí e aí e aí essa aqui é a bifeteira né ... bifeira né ... olha aqui e aí e aí e eu já se você já vem com a redução deixa eu tirar o plástico daqui já acabei de retirar o plástico ela vem com a redução tem a redução aí eu comprei aqui em patriga mesmo na internet está bem mais caro na internet aqui em patinho encontrei mais barata aqui a bifeira aí você tira a bifeira se quiser tirar a chapa vai tirar aqui e colocar a bifeira encaixa a bifeira ou não sei também porém a pessoa também prefere usar assim mas eu acho melhor tirando a peça toda para poder estar usando agora eu vou estar mostrando o forno para você vou estar tirando aqui também o plástico o forno aqui é grande é ferro fundido tudo de chapa ele dura muito pouco tempo olha aqui é grande depois vou estar passando as medidas dele para você também é de ferro esse aqui é alumínio está colocando errado estou achando que ela é assim mesmo essa parte para baixo a parte lisa não tenho certeza que essa parte está mais lisinha estou achando que ela é assim mesmo a chapa é muito grossa ela é toda de ferro fundido só essa aqui que é alumínio vou estar passando a medida dele a profundidade dele é que está dando 50 ele se formando com a chapa aqui com a porta está dando 54 só essa daqui a parte de onde eu estou forno nem vai afundando 51 51 a profundidade agora a altura a altura de 32 centímetros vamos ver a largura agora aqui a largura está dando 47 ele é o grande ainda tem maior do que esse aqui é o GG não tenho certeza mas é isso mesmo esse aqui é o grande que é o G tem o P o médio e o grande aí se você gostou deixa aquele gostei agora tem que acabar e mostrar para você a redução de fumaça controlador entendeu esse aqui é o regulador de fumaça é regular para caloria para o forno e para o fogo também que vai servir para deixar todo aberto aí eu vou estar explicando para você o jornal de estar colocando lá aí vai acompanhar o vídeo aí a primeira parte que já da reforma onde vai ser o fogão vai estar na descrição aí clique no link e vai vai conferir tem a primeira lá e a segunda parte tá aí se você gostou a chapa então ferro fundido não ia ser compadre chapa que não aguenta se for compadre tem compadre ferro fundido eu vou lhe passar a medida aqui da chapa aqui ela está dando 33,5 aqui a frente dela 33,5 vamos ver aqui aqui também está dando 30,5 30,5 agora o tamanho dela vamos lá o tamanho o tamanho já está dando 75 75 cm agora a biceira olha o tamanho da biceira a biceira está dando 25 25 25 25 25 aí já tem aqui esses aqui para se tiver é para gordura né como se tiver grelhando aqui né com bife um bifão aí a gordura vai estar parando aqui vai escorrer nesses cantinhos aqui esse lugar aqui é mais fundo esse aqui ó aqui está mais fundo que esse rigo aqui que tem aqui né é de madeira é da fundição lasal lasal fundição lasal aí não deixa não esquece aí de estar acompanhando aí que vai ter mais parte e os outros material que está em falta em falta em patinga aí vai chegar ainda aí vou estar mostrando para você o restando material que o tijolo né que tem falta também aí até algum desse aqui eu passei em outras lojas eu passei em outras lojas aqui em patinga que eu encontrei essa chapa que tem falta em fazer pedido a pessoa fazer pedido vai demorar aí 60 dias para poder estar entregando essa aqui eu encontrei aí numa loja aqui em patinga eu comprei mas você pode pesquisar você pode pesquisar na sua cidade aí depende muito da cidade pesquisa na internet também talvez você vai encontrar até mais barata e aqui mesmo eu comprando ela aqui em patinga ela saiu bem mais em conta não foi para a internet sempre algumas coisas para a internet é bem mais barato mas aqui não aqui eu comprei consegui comprar bem mais barato aí o forno aí fecho já tem a travinha aqui a chapa bem grossa aqui aqui dá para ver a chapa olha que espessura bem grossa assim mesmo vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho onde que eu vou fazer o fogão tá aí vou estar fazendo aqui tá vendo aí essa área aqui vai ser o fogão mais o forno né não vai ser com churrasqueira não porque aqui não tinha esse reboco não tinha acabamento né deu acabamento aqui ó aqui não tinha acabamento aí se você gostar do conteúdo inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos até o próximo tchau tchau